Até mais, Teodoro. Vocês pensaram numa pergunta interessante? Pensei a noite inteira e... não consegui pensar em nada. E eu consegui. Mas já esqueci. Olá, Teodoro. Você também veio ouvir o pandigar? Não, não, amigos. Só queria me despedir. Como assim se despedir? Chegou setembro. Assim que o sol se puser, todo mundo do nosso bando vai embora. Bem ali, ó. Será o local da nossa concentração. Uau! Mas que longe! Isso é longe! Longe são as terras para onde estamos indo. Dias de voo cansativo. No calor e no frio. Mesmo na tempestade. Bom, crianças. Vocês prepararam as perguntas? Como tinha prometido, hoje, respondo uma, a mais interessante. Como assim? Não tem perguntas? Eu tenho uma. Pandigar, por que as cegonhas no inverno vão para países sem neve? Isso mesmo, Leo. Ah, excelente. Isso é mesmo muito interessante. Nos primeiros anos do nosso mundo, na Terra sempre fazia calor. Mas o clima começou a mudar. Os animais tinham que escolher entre pelos e penas. Os de penas aprenderam a voar e se tornaram aves. Mas depois, eles viram que no inverno, as penas não esquentam muito bem. Mas as aves não queriam desistir das penas por nada. Jamais eles trocariam a sensação de voo pelo tempo mais quente e bonito que seja. É por isso que, desde então, muitas aves a cada ano voam para longe, até as terras de verão eterno, para esperar o inverno passar. Ainda bem que eu tenho pelos. De jeito nenhum que eu conseguiria voar tão longe. Ah, que bonita. Quem será que perdeu? É a pena do Teodoro. Como ele vai voar para tão longe sem a pena dele? Nós vamos ter que devolvê-la ao Teodoro. Será que dá tempo? Não temos outra saída. Então vamos rápido, meninos. Mas, e agora? Vamos dar um jeito. Não, Léo. Isso não dá. Por que não? Pula, Tig. Não tenha medo. Deixa que eu vou primeiro. Claro. Nós sempre deixamos as meninas primeiro. Ah, mas que legal. Por que é que nós não fizemos isso antes? Isso aqui é muito alto. Léo, não vou conseguir. É melhor eu esperar aqui mesmo. Tá bom, Tig. Se você prefere, então fica. Mas pelo menos pegue essa trepadeira. Isso mesmo, Tig. Pula. Me tira daqui, Léo. Segura. Não solta. Tig. Eu vou pular. Se segura. O que é que deu em você? Ele ficou preso num espinho. Por isso não pôde se soltar. É isso aí. Foi por causa do espinho. Ah, mas que neblina absurda. Não dá pra enxergar nada. Acabou. Eles já estão indo embora e nós perdidos aqui. Mas e o Teodoro? A pena. A pena. Segurem. Peguem ela. Ah, mas pra que isso? Vamos chegar atrasados. Não tem como sair dessa neblina. Uma pena mágica. Ela tá mostrando o caminho. Aquela pena mágica chegou pra nos guiar. Correr, coar, pra ajudar. Com amigos vou contar. Não tenha medo de chamar. Pra isso são os amigos. Não tema, é só nos esperar. Que logo chegaremos. Amigos, aves e animais. Desculpem meu cruzar. A missa gelogia. E pode nos salvar. Aquela pena mágica chegou pra nos guiar. Correr, voar, pra ajudar. Com amigos vou contar. Não tenha medo de chamar. Pra isso são os amigos. Não tema, é só nos esperar. Que logo chegaremos. Amigos, aves e animais. Escutem meu cruzar. A amizade é o que há. E pode nos salvar. Cadê o Tig? Não é ele, sumiu. Falando sério, Teodoro. Um tigre, um leopardo e um alice são seus amigos. Não vou acreditar nunca. Mas onde ele está? Léo! Yara! Eu tô com muito azar. Não dá pra acreditar. Uma hora um espinho e agora eu acabo caindo num abismo. E eu não gosto nem um pouquinho de trepadeiras. Cadê as zegonhas? Já foram? Ai, chegamos atrasados. Corre! Aqui! Pode não acreditar. Mas eu tenho amigos maravilhosos. Chegamos! Viva! Coloca isso de volta. Essa pena, ela é minha. Mas pra quê? Você não pode voar sem ela. Que isso, Tig? Eu não vou deixar de voar por causa de uma pena. Então, nós corremos por nada? Não fala isso. Estou muito feliz, amigos, que vocês vieram até aqui se despedir de mim. E a pena fica de lembrança pra todos vocês. Tchau, Tchau, Tio Toro! Tchau, Tio Toro! Volta logo! Tchau, Tio Toro! Tchau, Tio Toro! Legenda por Sônia Ruberti